Individualizar, a pessoa passa até na entidade, passa lá na entidade, aí como esse prazo é muito curtinho, às vezes tem alguma pessoa que diz, eu queria falar com o médico, aí ele fala assim, fala com o médico depois do trabalho, porque o trabalho está partilhando. Mas às vezes a entidade... Não, às vezes até a própria entidade fala, fala com o médico, seja homem, seja mulher, seja quem é que eu... Certo. Certo? E aí sai... Às vezes a pessoa não pede um tratamento individualizado. É porque essa pessoa, o que acontece... Aí a entidade, a própria entidade fala, eu quero atendê-la individualmente. É, tem algum caso. Tem algum caso. Mas o normal é porque o tempo é muito curto. Sim. Se o tempo é curto, essas pessoas insistem às vezes em falar com ele. Certo. Você tem doença, você é entregue de vida, e pôr. Certo. Nós não sabemos, isso eu não sei. Sim. Aí sai esse pessoal, e vai... Normal. Saiu aqui, tá? Aí saiu esse povo aqui, não tem nada aberto, não tem nada não. Não tem nada não. É só tudo embora, pra não passar sopa, pra não embarque, ou pra onde for aí. Certo. Certo. Trabalha ou volta pra pousada, né? Porque essa pescou. E a partir do momento que ele tenta, a tarde ele solta. Certo? E fica por aqui, ou fica por aqui, né? Às vezes forma-se uma fila. Quando fala com o Mélio João... Tchau.